E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus, aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e nós estamos aqui na Aquática Brasil, galera. Aquática Brasil é uma das maiores distribuidoras de produtos de aquarismo e peixes exclusivamente para lojistas e nós estamos aqui com o nosso amigo Felipe Pierroni. Isso, muito bem. Até o fim do dia o aquaíno foi lá. Não, tranquilo. Galera, é o seguinte, olha, nós vamos trocar uma ideia mostrando tudo o que a Aquática Brasil tem, né? Em primeiro lugar, em produtos, no nosso primeiro vídeo, né? E no segundo vídeo, peixes. Vocês têm, só para deixar a galera bem atiçada aqui, vocês têm tubarão aqui? Ixi, tem de tudo aqui. Olha só, galera. Então vamos lá, me fala o que é a Aquática Brasil. Bom, a Aquática Brasil é uma empresa que vai fazer o ano que vem 25 anos. É uma importadora e distribuidora de produtos estritamente para aquarismo, né? A gente também tem uma linha da Zoomed, que também é uma linha para répteis e também pássaros. Então a gente trabalha aí com os animais exóticos do meio e com o aquarismo, que é a grande parte dos nossos produtos. Certo. E vocês atualmente têm uma gama de quantos produtos? Mais ou menos, eu sei que... Entre produtos, peças de reposição, a gente está em torno aí de mais ou menos uns 3 mil itens. 3 mil itens. Agora só para eu entender aqui, o foco da Aquática Brasil é o lojista. É o lojista. Então se você que tem aquário e está aí na sua casa ver algum desses produtos e ficar encantado, tem que chamar o lojista. Tem que chamar o lojista. Fala para ele entrar em contato com a gente pelo nosso site www.aquaticabrasil.com.br O Brasil com Z. Lá vai entrar em contato e falar com o Alan. O Alan vai repassar para os nossos vendedores responsáveis. E eles vão entrar em contato com você já passando como funciona o nosso cadastro, a nossa linha de produtos, nossa linha de animais também. Está certo. Outra coisa que eu percebi aqui quando eu cheguei na Aquática Brasil, primeiro lugar para agradecer a receptividade, é o seguinte, galera. Quando eu entrei aqui na Aquática Brasil, eu imaginei que eu estava num mercado, um mercado de aquarismo, um supermercado. Ou seja, onde eu passo no meio dos corredores com o carrinho, vou escolhendo os produtos que eu desejo ter na minha loja e no final faço no caixa. Isso é muito prático. É, essa é a nossa ideia. Dá essa facilidade para o lojista também. Ele no visual às vezes consegue ver alguma coisa que está faltando na loja dele e ele já vem na nossa prateleira, já pega a quantidade que ele vai precisar, põe no carrinho e depois passa no caixa com toda a facilidade. Nossa, sensacional. Mas o lojista que está longe, ele pode comprar? Vamos supor, eu tenho um lojista lá em Manaus. Ele pode comprar? Ele pode ficar tranquilo, que a gente distribui para o território brasileiro todinho. Nossa, sempre produtos aí de excelente qualidade. Você estava me falando aqui em off, antes da gente começar esse vídeo, galera, nós estava colocando uma ideia, né, e o nosso amigo Felipe falou que a Aquática Brasil, ela tem peças de reposição. Então, assim, eu falo porque eu tenho um problema. Às vezes eu tenho um cânister que eu gosto muito dele, ele atende o meu aquário, passou lá cinco anos com o cânister e a borracha começa a dar problema na vedação. O impeller começa a fazer barulho, né, galera? Está lá com o eixo do impeller torto. Vocês têm peça de reposição? A ideia da Aquática sempre foi essa, trazer o produto e todas as peças de reposição do mesmo, para que a gente não deixe o aquarista na mão, né, que isso trabalhar com responsabilidade é assim. Nossa, é muito fantástico isso, galera. Eu vi ali que vocês têm a linha Sansan, né, você tem vários produtos aqui, nós vamos mostrar todos aí para vocês, tá bom, galera? Esse é o vídeo 1, dá joinha no vídeo. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Felipe, você tem alguma coisa para acrescentar? Ah, pode também seguir a gente no nosso canal no YouTube. Qual que é o Instagram de vocês? Aquática Brasil. O Facebook também é Aquática Brasil, tudo com Z, hein, pessoal? No YouTube também a gente tem o nosso canal da Aquática Brasil, onde a gente mostra os nossos produtos, a gente faz alguns unboxings para mostrar como cada um funciona, a particularidade de cada produto, para atender também o aquarista, que também gosta de saber o que ele está adquirindo, e também o lojista para tirar alguma dúvida que ele possa ter. Uma coisa que eu queria comentar aqui, né, ou que representa diferencial em algumas empresas, o investimento em conhecimento e treinamento. Galera, isso aqui não é combinado, eu cheguei aqui, fui trocar uma ideia com o Bosco, que é o proprietário da Aquática Brasil, antes, né, agradecer por ele abrir as portas aqui da Aquática Brasil, e eu passei por uma sala antes, galera, de chegar na sala dele, é ansioso, será que ele vai deixar o nome gravar o vídeo aqui e tal? E é o seguinte, galera, tinha uma dezena de funcionários da Aquática recebendo treinamento. Isso, a gente tem aqui a Shirley, que é uma veterinária, ela está sempre conversando com o pessoal, passando algumas coisas sobre o que é o aquarismo, onde que a gente consegue melhorar, o que dá para fazer, sempre pensando ali com o objetivo de sempre melhorar. Então, a gente está sempre falando com os nossos funcionários, eu também sou o representante técnico da empresa, eu estou sempre viajando, passando por esse Brasilzão todo, falando sobre aquarismo, falando sobre os nossos produtos, tirando dúvida do pessoal e, principalmente, passando aí o que é um aquarismo responsável para o pessoal para fazer o melhor que puder em casa, né, que a gente não quer perder aquarista. Aquarista, quando se dá mal, imagina, João, eu penso assim, o Antônio, perdão, quantos aquaristas que a gente perdeu em todo esse tempo de aquarismo que existe no Brasil? Porque montou um aquário e não deu certo. E quantos aquaristas a gente perdeu que essa pessoa que deu errado falou que aquarismo não daria certo na vida? Exatamente. Então, a gente está procurando trazer a informação. Exatamente. Eu acho que isso é o que vocês fazem com muita qualidade, o pessoal que está aí trabalhando, batalhando no YouTube, no Instagram, faz isso com perfeição. E a gente gosta de estar junto dessas pessoas também para poder falar o que é um aquarismo de verdade. Pessoal, vem muitas novidades no canal, né, então se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se e se inscreva também no canal da Aquática Brasil, né, porque a gente está junto aqui para um aquarismo mais forte, responsável, acessível a todos, tá certo, galera? Um abraço para você, doutrina. Obrigado, João. Cuidem bem dos seus peixes, galera. Fiquem com Deus e até a parte 2 do vídeo aí.